A gravadora, nesse primeiro disco, ela queria promover a banda em todos os programas, Chacrinha, todos esses programas de playback e a gente falou que não fazia esses programas. E aí o que aconteceu? A gravadora tá bom, não quer fazer, então tá. Então a gente pegou outra banda, maneira de dizer. A outra coisa interessante é que o Violeta transitava ali, né, entre o mainstream, como você falou, das bandas mais pop, mas ele manteve essa coisa de tocar ao vivo que vocês queriam. Vocês não se venderam pro mercado, né, vocês tinham uma postura de manter esse som de demo que você falou e o conceito do Violeta. O Violeta nunca se vendeu à mídia, né, cara. Eu fui assistir vocês na semana passada, cara, eu falei, o Violeta continua o Violeta de outono que era. Não saiu, não mudou, né, assim, mudou um pouco a banda, mas você fez mais rock progressivo, inclusive. É, na última fase. Você mudou. Mas o Violeta nunca se vendeu pra mídia, né, cara. A gente sempre manteve um super bom relacionamento com a RCA. Eles, inclusive, renovaram o contrato e a gente continuou. No segundo disco a gente até tentou fazer alguns programas, mas aí também o que aconteceu já tinha passado um pouco aquele momento. O momento pro Violeta ir pra... ter conquistado um patamar igual, talvez, o... Não vou dizer uma legião urbana, mas como o Ira. Sim. Teria que ser em 87, quando lançou o primeiro disco. Como a gente passou esse momento, em 88, 89, já não era mais, já estavam vindo outras coisas. Então a gente fez um segundo disco, que foi um disco meio experimental do Violeta. Em toda parte não é um disco... não tem nada pop, assim. A gente precisa também ressaltar a importância do produtor RH Jackson nas programações de bateria eletrônica deste álbum. A ideia da produção do Em Toda Parte foi dar continuidade no que a gente já estava fazendo com o RH Jackson, o Jack, no disco The Early Years. Só que dessa vez a nossa intenção era incorporar alguns elementos que o Jack já estava trabalhando de música étnica, que ele já estava pesquisando com computador. Foi uma das primeiras experiências com sequências e computadores. E o Jack tinha acabado de chegar, acho que de Nova York, por volta desse período, e a gente tinha amizade, amigo em comum. Então foi uma combinação que a gente achou que ia ser bem legal para dar um caminho novo para o Violeta. A gente expandiu a sonoridade do trio, incorporando sons eletrônicos, samplers, baterias eletrônicas. Isso definiu uma nova direção para o som da banda, que se aproximou mais de um som um pouco mais progressivo, um pouco mais vanguardista. Mas, por outro lado, a gente acabou trazendo outros elementos, como o solo de guitarra heavy metal, que o meu irmão Silvio Golfetti fez na música Em Toda Parte. Tem até músicas com possibilidade de pop, mas a produção do disco deixou o disco completamente a parte do que poderia ser pop. Sim. Então aí a banda ficou um pouco a parte do cenário. Só o que aconteceu foi que a gente manteve um relacionamento mais fiel com o público, que era fiel. A gente ficava na dúvida. Bom, a gente vai fazer uma música, mostrar a nossa música para um grande público popular, que não vai gostar dessa música e a gente vai perder o público que gosta. Vai perder o público de vocês, é. Então a gente ficou nessa crise, assim. Talvez um pouco de ingenuidade da nossa parte, porque no fim das contas, a gente não ia mudar a nossa música, porque a gente não sabia fazer outra coisa. A gente sabia fazer esse tipo de música. E talvez o pop, que a gente não era uma banda que sabia fazer uma música muito pop. Então, talvez a música ia continuar a mesma, não ia mudar muita coisa. Pode ser que eu ia conseguir conquistar mais público, chegar num outro patamar. Mas eu acho que no fim das contas, a banda foi até o disco em toda parte. Os anos 80, 90, permite que é você usar tudo o que você conhece e recriar. O resultado do disco em si é um disco conceitual. Totalmente conceitual. Mas ele, em termos pop, a gente não conseguiu, assim, uma projeção que a gravadora... A gravadora não sabia como promover o disco. As relíquias guardadas. Meu Deus. Mas é uma foto da época, que é do Klaus Mitteldorf, um fotógrafo amigo da banda. Sim. O que vocês estão fazendo aqui? Nada, né? Essa foto é curiosa. O Klaus foi fazer uma foto de seis modelos negras na praia. Modelos de moda, assim, biquíni e tal. E aí, ele levou a gente pra fazer a foto, aproveitar... Aproveitou o set. Enquanto elas estavam se trocando, a gente fazia as fotos também que é na praia. Ah, é mesmo? A gente fazia a sessão de fotos juntos. Olha isso. A gente tinha muito essa coisa. Como o Ângelo é fotógrafo, a gente aproveitava a oportunidade de alguns amigos fotógrafos e se fazia. Fazia também, né? Se enfiava no meio das produções. É, eles ainda vieram em carte, que tinha tudo escrito com as letrinhas escritas à mão e tal. Como foi a confecção dessa capa? Surgiu de uma ideia de contrastar com as capas anteriores, né? Que a gente utilizou muitas ideias de paisagens e natureza. Então, seguindo um pouco o conceito do disco, que a gente estava utilizando algumas influências de culturas orientais, principalmente balinesas, indianas, a gente usou um símbolo que é uma estátua balinesa, que é um tipo um guardião dos portais que existem na ilha de Bali. E também para ilustrar um pouco da nossa aproximação com aquela nova World Music em New Age, que estava começando a acontecer. Outro ponto é que essa capa foi toda desenhada à mão, inclusive as letras e a ficha técnica. Era bem diferente das capas anteriores, que a gente usou mais imagens de fotos e tipografia convencional. Em toda parte, era um disco que a gente, na verdade, a gente teve total liberdade da RCA para fazer o disco. E eu acho que talvez a nossa inexperiência, a gente não conseguiu fazer um disco comercial o suficiente para manter a banda no mesmo patamar que estava no primeiro disco. Porque o primeiro disco, ele foi um disco que teve uma promoção de rádio. Em toda parte, ele tinha um repertório, mas a produção, ela foi uma produção um pouco pretenciosa. Fizemos shows até que chegou um momento que a banda perdeu um pouco do interesse. Nós mesmos, como músicos, a gente acabou perdendo um pouco do interesse no Violeta. Em termos de, bom, já passou, agora está tocando a rádio, mas não está tanto e tal. Nesse período intermediário, quando a gente acabou o contrato com a BMG, a RCA, a BMG, o Violeta a gente ficou meio no meio do caminho. Quando que o Claudio Fontes tocou no Violeta exatamente, bateria? Ele participou de alguns shows da banda, ele era do Solano Star, eu acho. É isso. Mas ele participou de alguns shows só, ele não chegou a gravar. Ah, eu achei que ele tivesse tocado há uns dois anos. Não, ele gravou, ele tocou só em 91. Ele participou de uns shows que a gente fez, eu não lembro porque, eu acho que o Claudio não queria mais tocar e ele entrou para fazer, mas era com o repertório original. Certo. E a gente tentou uma retomada em 94, mais ou menos, a gente gravou uma série de demos. E essas demos, a gente tentou uma renovação de contrato com a RCA, que na época já era BMG, eu acho que não era Sony ainda, eu acho que era BMG só. O que aconteceu foi que a gente tentou retomar o espírito do primeiro disco, o trio e tal. Peraí, não querendo te cortar, mas foi no ano de 95 que saiu o álbum Eclipse, né? Que é um show de vocês gravado ao vivo no Sesc, não é isso? Em dezembro de 86, o Violeta de Outono fez alguns shows no Sesc Pompeia, que eram para comemorar o lançamento do EP da Wap Bop, que tinha saído em julho. Esses shows foram, assim, para a gente muito especiais, porque foram três shows lotados, sendo que no domingo, que era o último dia, ficou muita gente para fora, então o Sesc resolveu fazer uma segunda sessão. A gente fez um show às 8 da noite, mais ou menos, e depois voltamos e fizemos mais um show às 10. E, por nossa sorte, um fã da banda, ele gravou esse show da mesa, ele conseguiu com um engenheiro de som, com o técnico, uma fita cassete e gravou. Aí a gente aproveitou essa gravação, que tinha ficado muito boa, e utilizamos o nosso catálogo de itens de colecionadores, que a gente distribuía pelo correio, em fitas cassete, que se chamava Invisível. E, posteriormente, uma gravadora de um amigo, do Alberto Vanasco, a Record Runner, ela se interessou em fazer uma edição em CD. E isso aí, o que aconteceu? A gente fez umas demos e não conseguimos um contrato com a gravadora, e essas demos ficaram perdidas e elas saíram depois do Mulher na Montanha, elas viraram o disco Mulher na Montanha. Só que aí, o que aconteceu? Depois desse período, a gente falou, pô, a gente precisava tentar dar uma mudança, não mudar, mas não rolou essa ideia, vamos tentar mudar alguma coisa no som da banda. Aí, deu esse clique de a gente tentar colocar um tecladiça na banda. Que era um, a gente fala, mas é uma banda de rock psicodélico e progressivo, o teclado sempre é bem-vindo, um som de órgão Hammond e tal. E aí, eu achei um tecladista, o Fábio Ribeiro. Fábio Ribeiro. Que ele foi do Xamã. Na banda Xamã? Quando é Matos? Isso, ele entrou no Xamã. Ele foi do Xamã e entrou outras bandas de rock mais hard e progressivo. Aí, o Ribeiro entrou pra banda em 95 e a gente fez alguns trabalhos. O motivo foi de fazer o show no Rio de Janeiro. Aí, aqui ó, DVD e CD, fala um pouquinho desse projeto. No Rio, Art Rock. Art Rock Festival 97. Foi produzido pelo Leonardo Naum, que tem um selo chamado Rock Symphony, que é um cara que resolveu resgatar o rock progressivo que estava em alta nos anos 90, tipo neoprogressivo. O Violeta ficou naquela história. Rock progressivo, pós-punk. Então, a gente acabou se promovendo e se encaixando em vários nichos de música. Tanto do rock progressivo, que acabou saindo pela Rock Symphony, como o pós-punk do começo, né? O psicodélico. O psicodélico e tal. Agora, esse disco, essa formação, eu acho que era mais pra um pré-progressivo. É um som que beira o final dos anos 60, assim. Sabe aquele começo do Pink Floyd, More, essa fase mais Atom, Heart, Mother. E é esse Violeta que está nesse disco aí, nesses dois... Essa verde. Nessa verde. Então aqui já é um quarteto, né? Já é um quarteto. Aí a gente manteve essa formação até o começo dos anos 2000. Mas nessa época, nos anos 2000, entrou o Sandro Garcia, que era do Charts, uma banda de São Paulo. Sim, do Charts. Quem foi o baterista foi o Gregor Isidro, que era de uma outra banda mais alternativa. Eles eram mais alternativos lá de fazer o som de garagem. Ele era amigo do Sandro, ele tinha uma banda chamada Spectros. Bem alternativas. Eu sei que essa formação, que ficou um Violeta mais garagem, a gente tocava o repertório do Violeta original. E a gente tocou durante alguns shows. Foi uma época que a banda tocou bastante, no começo dos anos 2000. A gente começou a tocar muito, tocou no Rio de Janeiro e tal. Aí, nesse momento, o Ângelo e o Cláudio voltaram para a banda. Sim. E aí, nesse período, saiu um disco chamado Ilhas, que era um disco também intermediário. O Willhas, ele tem a participação baterista, não é o Cláudio, é o Gregor, que toca, e o Ângelo no baixo, e o Fábio Ribeiro toca os teclados. E aí, esse disco a gente fez também com um material meio picado, um material que tinha de demo, mas é um disco mesmo. Ele foi composto como sendo um disco. Saiu pela voiceprint. Saiu pela voiceprint. Noite escura em movimento, cores irreais, seus reflexos desfinando. Logo depois que a gente gravou esse disco, a gente recebeu uma proposta de reunir o trio original para tocar no SESI com uma orquestra. Ah, que é o DVD. Aí, esse disco a orquestra é um projeto assim, meio particular, foi só uma... Só no teatro. No teatro do SESI. Ah, teatro do SESI. O SESI estava reinaugurando o teatro, eles fizeram esse projeto e convidaram o Violeta para uma orquestra. Na verdade, eles queriam ter uma... Acho que foi o primeiro projeto musical que aconteceu no SESI depois da reforma. Então, foi logo depois desse período com o Sandro e o Gregor que a gente reuniu a banda original para fazer esse projeto. Aí, esse projeto foi legal, saiu o DVD, a gente fez o nosso repertório clássico e tem algumas músicas inéditas que só estão no DVD. Compostas nessa época. Compostas nessa época. Tem uma música Júpiter que está no Ilhas também, que é uma música que a gente gosta e tal. De volta a este lugar, quando a lua clara, guia nossos passos. Mas, assim, foi um projeto que aconteceu e não teve continuidade, principalmente pela dificuldade de você fazer um projeto com orquestra, você precisa de patrocínio, o negócio... O SESI tinha essa verba para isso e foi legal, para a gente ter a oportunidade de... Está registrado, né? É, registrar uma gravação das nossas músicas com orquestra, não sei dizer se é um projeto, assim, tão original ou não, mas é um projeto que a gente acabou fazendo, tentou fazer da maneira mais interessante possível. E aí, o que aconteceu foi que, nesse momento, a gente sentiu que a banda, ela precisava ter um outro caminho se quisesse continuar. E o Ângelo, ele estava muito ocupado com o trabalho de fotos e ele preferiu se afastar da banda. Quando ele se afastou, a gente falou, bom, então vamos pensar numa outra coisa. Aí veio a ideia de voltar a ser um quarteto, né? De a banda voltar a ser um quarteto, como a gente fez a experiência com o Fábio Ribeiro nos anos 2000, que estava levando o caminho do som para um som mais progressivo. E no próximo episódio, continuamos a história com o Vereta de Autônoma, com a fase progressiva da banda, com uma nova formação. Música 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 Música